Já pensou ligar sua residência inteira em um grande no-break? Quando faltar energia, automaticamente essa unidade, esse no-break, assumir a função de geradora de energia da sua residência e não deixar desligar nada? Ou você separar algumas cargas de sua casa que não podem ser desligadas e assim que cair a energia da rede, essa carga é assumida por esta unidade? Estamos falando da AC300, da Blueti, e vamos falar sobre esse tipo de configuração. Com quase nenhuma interferência na rede principal de sua residência, de fácil ligação, vamos te ensinar como ligar e configurar essa unidade como no-break de uma residência. Imagine que você pode fazer isso ligando uma unidade em alguma carga 110 e também se precisar, você liga outra unidade em 220. E as suas cargas críticas, cargas que não podem ser desligadas, mesmo faltando energia, estarão protegidas. Vou te mostrar aqui no quadro, bem simples, como a gente faz essa ligação na rede de sua residência e depois vou te mostrar na própria configuração aqui das unidades as opções principais. Vejam pessoal, esse é o primeiro exemplo de ligação da unidade AC300 mais AB300 como no-break na rede da sua residência. Primeiro exemplo, onde a gente tem o quadro principal que vai fazer a distribuição de cargas e aí a gente escolhe uma saída específica do quadro, você tem aqui a rede da concessionária entrando em tensão 110 ou 220 ou as duas tensões e você tem a saída para alimentar toda a residência e você optou por algumas cargas, por proteger algumas cargas específicas. Vamos dizer um sistema de refrigeração, um sistema de internet, um sistema de câmeras que não pode parar. um quarto onde tem uma pessoa acometida com algum problema que necessita que os aparelhos que cuidam da saúde dela estejam sempre ligados então você vai pegar essa linha de saída do seu quadro principal e vai direcionar a uma unidade AC300. Se a saída for 110, você vai escolher uma AC300 mais uma B300 com saída 110 volts. Se você tiver duas cargas a proteger com duas tensões diferentes você vai direcionar uma 110 para a unidade 110 e essa saída 220, essa carga específica 220 para uma unidade 220. E aqui a gente vai utilizar a primeira configuração que eu vou explicar já já quando terminar esse quadro aqui que é a UPS Standard ou modo padrão. Quando faltar energia no quadro principal, a energia da rede, não alimentar o quadro principal ou seja, a sua residência, essas cargas aqui que estão ligadas à rede vai notar que faltou a energia principal e vai assumir essas cargas daqui para frente não deixando desligar essas unidades, essas cargas específicas que você escolheu alimentar com as unidades ou seja, normalmente nessa configuração a rede vai estar alimentando todas as cargas enviando a energia da rede aí para casa, para a carga específica 1 e para a carga específica 2 mantendo aí as unidades ali em flutuação pronta para assumir quando faltar a rede. Essa é a primeira configuração que a gente faz no quadro. Porém, se você quiser que uma das unidades ou a 110 ou a 220 assuma toda a residência caso de falta de energia da rede, você vai fazer essa outra configuração aqui. Vejam pessoal, nesse segundo exemplo aqui, você colocou a sua unidade AC300 mais AB300 como unidade principal aí da sua residência por completo. Porém, você deve entender que isso tem algumas limitações. No caso da unidade assumir toda a residência, você tem a limitação da potência da unidade. São 3 kW. Você não pode passar dessa potência ou o sistema vai cair. Nesse caso aqui, você tem a rede da concessionária e você tem que passar primeiro para o disjuntor principal de proteção e antes de entrar no quadro de distribuição da sua residência, que é esse aqui, o quadro principal de cargas, o QDC, onde vai para os quartos, cozinha, você vai conectar a saída desse disjuntor principal na entrada da AC300 e aí a saída da AC300 você vai ligar no quadro de distribuição. Imagine que você está trabalhando aí com a tensão, com a rede 110, 120V ou 220V. Nesse caso aqui, você não está trabalhando com as duas tensões ao mesmo tempo. Você escolheu 120V, a unidade AC 120. Escolheu a unidade 220, vai trabalhar com a AC com saída 220. Com a limitação de 3 kW para alimentar suas cargas, porque se passar disso, a unidade vai entrar em proteção e você ficará sem alimentação de forma alguma. Então, nessa configuração padrão, a configuração UPS Stand, vai estar passando a energia da concessionária, passando pela estação e via bypass por trás, alimentando as cargas. Quando faltou a energia da rede, automaticamente a sua unidade AC vai assumir com limitação de 3 kW da unidade, alimentando toda a sua carga. Aqui já é uma situação que você tem que calcular bem para utilizar pela limitação da unidade. E aí você dizendo, a minha rede é 110V ou 220V. Você, dependendo do conhecimento que você tiver, pode também alimentar com a sua entrada 110V a esse sistema e com as outras fases que compõem o sistema trifásico, que vai lhe fornecer as duas tensões de forma distinta, alimentar também a unidade AC 300 em 220V e destinar a carga 220V a referida entrada 220V aqui do quadro de distribuição, sem chocar a saída dos inversores, direcionando a carga 220V de forma independente e a carga 110V de forma independente. Isso com a configuração principal no break UPS padrão. Agora nós vamos ver funcionando aqui na prática e em seguida ver todos os outros tipos de configuração. Mas só um detalhezinho. Aí você diz, nessa configuração aqui onde a AC 300 está assumindo no break com a rede subsidiária, eu posso aqui já conectar a placa solar direto nessa unidade? Essa unidade aceita a conexão da placa solar e vai ter configuração específica nesse modo no break para ou de forma principal utilizar também as placas solares ou de forma subsidiária. Aí já são as outras configurações, mas é possível ter como no break a AC 300 com a ligação também das placas solares. Ora, dependendo da sua configuração, assumindo o papel principal na recarga dessa bateria, ora, secundário, tudo de acordo com o que você escolher. Vamos ver agora na prática, pessoal, o modo no break aqui. Vamos dar uma conferida, vamos aqui em configurações, próxima e a gente está aqui ativado o modo stand UPS, ou seja, o modo padrão aí de no break. Stand UPS, no break padrão aí ativado. Nesse momento a gente tem aqui a entrada da concessionária que está ligado aqui na rede da concessionária e está, por acaso, carregando o banco de baterias que estava em 83%, mas não tem nenhuma carga conectada aqui à saída da unidade. Nós vamos agora conectar uma carga de mais ou menos uns 500 watts na saída da unidade. Vocês vão ver aqui que ela vai passar a fornecer uma potência de saída, saída aqui AC em 127 volts. Pronto, está enviando aí 500 watts na sua saída. E no modo UPS padrão, no break padrão, a gente agora vai retirar o cabo que alimenta a unidade, que seria a rede da concessionária, e vocês vão ver que essa carga aqui, alimentada, ela vai continuar sendo alimentada, só que agora pelo banco de baterias. vai reconhecer que a rede faltou e o banco de baterias vai assumir a carga principal no caso da residência. Vamos tirar aqui a tomada. Vocês vão ver que esse ícone aqui de cima ele vai parar de entrar a energia da rede, mas vai continuar garantindo a saída aí da unidade AC para alimentar a carga. Vamos tirar a alimentação da concessionária. E vocês verificaram que imediatamente zerou a entrada de energia aqui, mas manteve a saída funcionando. Temos aqui a mesma carga sendo alimentada de 518 watts sem interrupção e nenhum segundinho sem energia na sua saída. O modo no break, o PS padrão, garante exatamente essa configuração. E agora vamos para as outras configurações que a gente pode utilizar aí de modo no break. São adicionais essa configuração padrão. Veja agora os 4 principais tipos de configuração que você pode utilizar nesta unidade na função no break ou UPS. Fonte de energia ininterrupta. A primeira delas é o modo UPS padrão ou modo UPS stand, onde sua unidade AC300 com AB300 atua como fonte de energia reserva quando a rede está ativa, carregando imediatamente suas cargas da rede quando falhar. Ou seja, nessa primeira configuração, faltou energia da rede, a unidade assume totalmente qualquer carga ligada na sua saída, não deixando as cargas ficarem sem energia por nenhum segundo. No segundo modo, UPS controle de tempo, o AC300 e o B300 carrega e descarrega em períodos de tempos específicos, reduzindo significativamente sua conta de eletricidade. Pós-programar a hora de carga, período em que a AC300 e a B300 carrega através da rede. Opte por carregar o sistema fora dos horários de pico, quando os preços de eletricidade são menores. E hora de descarga, o período em que a AC300 e a B300 fornecem energia às suas cargas. Nessa configuração, você pode definir alguns parâmetros, como a bateria baixa, quando a capacidade restante da bateria for inferior ao valor da carga pré-definido, a carga será alimentada pela rede de modo bypass, ou seja, a rede da concessionária passando por trás. E modo bateria alta, ao atingir o valor de carga pré-definido, a AC300 será recarregada via fotovoltaico ao invés da rede. E também tem o modo prioridade placa solar fotovoltaica, onde a prioridade de carregamento será as placas solares, e aí de acordo com a configuração que você fizer do nível de recarga e de carga, ela vai ser assumida pela rede de forma subsidiária. E ainda tem o modo UPS personalizada, onde o AC300 e o B300 operam com base no seu plano de energia, carregando e descarregando dentro do cronograma, priorizando o carregamento solar e muito mais. Neste modo, você também pode maximizar a energia solar ou até mesmo viver completamente fora da rede, desativando o carregamento da rede. A configuração de tempo e a configuração da SOC também tem efeito de modo UPS de controle de tempo, UPS com prioridade fotovoltaica. Chegou, chegou meu povo! Momento do salve! Respondemos aí as perguntas dos amigos inscritos quanto à utilização desta super unidade AC300 mais a B300 como no-break. Função importante aí, função vital para muitos. Respondido a questão, estação super inteligente, também quero dar um aviso. Pack de baterias aí com 45% de desconto esse da Kimbo de 100 amperes. Esse direto da China, 4 baterias com super desconto. Dá uma conferida e tem estoque no Brasil. Tá, vocês tem no Brasil para receber rápido, para não ter negócio de imposto nem nada? Tem, os links estão aqui também. Os packzinhos tudo no Rio de Janeiro sendo despachado diretamente para a sua casa recebendo em poucos dias. Tá, tudo aí. Tá, vocês tem as baterias montadas de 12 e 24 volts da Kimbo. Já vem na caixinha com a BMS com o visor pronta para ligar no off-grid. É aquelas bateriazinhas ruim lá dentro? Não. É tudo dessas boas aqui. É tudo dessas montadas com o JK BMS com o BMS top com o display com tudo. Prontinha. Essas é em Rio entrega Rio. Como eu expliquei, tá lá na China, mandam de navio o custo para chegar mais barato aqui e aí eles pagam os impostos e quando chegar no Brasil despacha para o seu endereço sem mais nenhum custo. Vou deixar a fotozinha aí nos grupos de desconto sobre esse tipo de envio. Dado o recadinho, vamos aí para o salve. Mas antes do salve, vamos falar mais uma vez do sorteio da estação EB3A mais a placa solar portátil da Blue Hat. Sorteio de 3 anos do canal agora no mês de setembro. Como é que faz para participar? Está inscrito no canal? Se torna membro? Se tornou membro? Você, além de ajudar o canal a trazer aulas gratuitas, vai participar dos sorteios de membros. E o do aniversário do canal é esse. estação EB3A mais PV120. Quem vai enviar? A Blue Hat vai enviar direto para o seu endereço para o ganhador desse sorteio. Depois vai ter mais todos os membros do canal. A gente sempre vai sortear os materiais que a gente compra para fazer vídeo e que a gente recebe. Vou fazer uma enquete aí após o sorteio da EB3A com a PV120. Vocês vão decidir. eu vou pegar a minha estação essa aqui que é uma EB55 e o inversor Reliable de 3000W. Inversor Off Grid entrada 24 saída 120V Reliable 3000W e vocês vão decidir. O próximo sorteio em seguida desse da Blue Hat do aniversário do canal vocês querem a EB55 que é a minha que vai para vocês ou o Reliable 3000W. O sorteio de Natal do Papai Noel vai ser em dezembro. Setembro EB3A da Blue Hat mais a PV120. Em dezembro Reliable 3000W ou EB55. Vocês decidem. E aí? Vou colocar a enquete vai aparecer aí em breve no canal para vocês responderem. Vamos lá. Já enrolando demais. Franco Winkler Alvorada Rio Grande do Sul um grande abraço membro do canal. Nosso amigo Vicente também lá de Recife Pernambuco cheio, cheio, cheio. nosso amigo Afrânio Afrânio Francisco lá de Rio Bonito rotou o estado onde é Rio Bonito grande abraço nosso amigo Gilmar Alves de Pesaldo Mato Grosso do Sul grande abraço nosso amigo Sérgio Ferreiro a ele Trimobó São Gonçalo Rio de Janeiro não perde uma aula ligado total cheio, 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 cheio e Ronaldo Curitiba no Paraná grande abraço amigo Ronaldo como é que está a situação aí no Paraná também muita chuva valeu